Gravando? Fala meus queridos, como é que vocês estão? Certamente melhor que o Botafogo e o Vótico. Azueira! Enfim, ontem eu estava navegando nesse mar de churume que é a internet e vi Natan será negociado com o Red Bull Bragantino. O meu Natan? Deixa eu querer negociar o meu Natanzinho. É isso mesmo. E isso fez muitos torcedores ficarem de cabelo em pé. Mas tudo isso depende de uma perspectiva. Se você olhar de um lado, você vai ficar desesperado. Se você olhar para o outro lado, você também pode ficar desesperado. Então, você vai justificado. Tu tem que olhar, tu pode justificar. Enfim, vou falar em pontos importantes sobre essa negociação. Isso é essa parada. No movimento do Flamengo está vivendo. Isso tudo aí, meu amigo. Além dos meus tradicionais clickbanks e vinhetas. Mas antes... Ô, meu futebol, melhor aplicativo para você ficar performado, meu amigo. É que toda vez tem que fazer um futebol diferente. Agora eu posso fazer, sei lá, vou fazer dançando. Pera aí. Olha o meu futebol. Olha o meu futebol. Certamente depois dessa sensualidade em forma de dança, você vai baixar o aplicativo OFootball. O link está na descrição desse vídeo, tem para iOS e Android. Eu tenho várias formas de dar essa notícia. Por exemplo, Flamengo deixou de ganhar 100 milhões de 2020 e venda de craques é inevitável. Até porque perebo ninguém quer, né? Aí você pode questionar. E precisa vender o Natan, sendo que tem outros jogadores que podem ir? É um questionamento devera justo? Sim. É. Porém, entretanto, todavia... Ah, vou explicar mais adiante. Talvez lá no final do vídeo, para você assistir até o final. E deixa o like aí também no vídeo. Ah, vai te catar. Agora, também posso abordar uma notícia do Natan desta forma. Flamengo pretende negociar Jovem Promessa. Ou posso ser mais sensacionalista. Flamengo desfaz de craque da base por preço de banana. Põe na tela aí. Eu quero ir paraxar seus crucifras. Ou posso fazer no pior estilo youtuber. De saída? Milhões de cofre? Craque de saída? Sacanagem do Megão. Meu ruim. Posso ainda ser provocativo. Na contramão do Palmeiras, Flamengo desfaz de jovens. Aí, ó, a rivalidade. Começa a fazer uma comparação. Que não é mentira. Não é mentira, é verdade. Se eu falei que o Flamengo deixou de ganhar 100 milhões, você vai falar, pô, tem que vender o jogador. Agora, se eu falo que está indo na contramão do Palmeiras, já começa a pensar, pô, Flamengo está de sacanagem. Olha como eu posso encaminhar o teu pensamento. Ontem saiu na UOL a seguinte notícia. Flamengo acerta empréstimo de Natan para o Red Bull para Cantino. O Flamengo acertou hoje, 11 de março, a saída por empréstimo de Natan para o Red Bull para Cantino. O UOL Esporte apurou que o zagueiro de 20 anos vai ser cedido ao clube de Bragança Paulista até dezembro deste ano, num negócio de 500 mil euros, 3,3 milhões de reais, com opção de compra de 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Agora, pega a visão. Acompanha o raciocínio comigo. Beleza, o Flamengo precisa fazer caixa. Saiu uma reportagem hoje no Globo Esporte dizendo. O Flamengo deixa de ganhar 100 milhões e o orçamento prevê vendas. Tem que ser cumprido. Vice de Finanças, Rodrigo Tostes, detalha números e afirma a necessidade de fazer 140 milhões em transferências. Só vai comprar atletas depois de vender. A Covid custou ao Flamengo 110 milhões e o impacto no orçamento foi de 200 milhões. Além dos 110 milhões, mais de 90 milhões de receitas que entraram só em 2021, como premiação no Brasileiro e direitos de transmissão, disse Rodrigo Tostes, vice-presidente de Finanças. O ano de 2020 foi difícil e o ano de 2021 promete ser da mesma forma, desafiador. Apesar de iniciar a temporada com 70 milhões em caixa, o Flamengo vai apertar os cintos. No planejamento, a única contratação com compra de direitos econômicos é a de Pedro, 14 milhões de euros. Também está claro a necessidade de vender atletas e chegar ao valor total de 140 milhões. Talvez agora a sua cabeça linda, maravilhosa, cabeçona que você tem, enfim, você pense. É, infelizmente o clube vai ter que vender jogador. E eu lhe digo, calma, 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 calma torcedor. Vocês esqueceram que a parceria com o BRB vai render mais de um bilhão de reais em três anos? Esqueceram? 500 milhões por ano e eles estão preocupados à toa. Não foi isso que falaram? Vai ter teu estágio arena BRB, gente? Cá, vocês estão desesperados à toa. Pra quem vendeu o Natan, tem que comprar, comprar. Entendeu? Torce está errado. Mas calma, torce. Vai ter um bilhão e meio de reais no BRB em três anos. Fica calmo. Ai, ai. Tem outros questionamentos. Acho que o principal é, por que o Natan, uma jovem promessa? Lembrando que em janeiro deste ano, o Flamengo recusou uma proposta pro Léo Pereira, feita pelo Besiktas. Por que não vendeu? Você tá precisando de dinheiro, precisa fazer dinheiro. Por que não vendeu o Léo Pereira? É no valor baixo? Então é melhor vender um jogador da base, promissor, com valor baixo, ao invés de um jogador que não rendeu ano passado? Eu não entendi esse critério. Ai que tá a grande coisa. Qual é o critério, gente? São apostas. Você apostaria no Natan ou no Léo Pereira? Eu acho que é uma resposta bem simples de ser respondida. Mas sei lá, vai que amanhã o Léo Pereira em caixa e começa a jogar pra caramba. Futebol tem disso. Afinal, é uma caixinha de surpresas. O imponderável. Viu como tudo é complexo? Outro ponto importante nessa discussão toda. Natan não teve mais oportunidades com o Sene. Ou seja, sem jogar, sem valorização. E agora vai piorar com a vinda do Bruno Viana. Então, pelo histórico de escalação do Sene, Podemos crer que existe uma hierarquia como Aron Nazaga, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, depois do Natan. Lembrando que o Rodrigo Caio é titular absoluto. Emprestando, o menino vai jogar e o Bragantino pode ter o direito de compra. Com o passe fixado em... 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Por 70% dos direitos. Ou seja, o Flamengo ainda vai ficar com 30. Se amanhã ele arrebentar no Bragantino, se ele for mesmo arrebentar, aí ele tem 30% do passe do menino. Mas, rei, 20 milhões de uma jovem promessa é muito pouco. Praticamente de graça. É verdade. Olha a promoção relâmpago, Freguenza. Olha o zagueiro promessor na base de 50 milhões por 20 milhões. Corre, Freguenza, corre! Então veja essa sua cabeceia bonita e grande e redonda, gigantesca. Você deve estar pensando, se o Flamengo está precisando de dinheiro, por que não tem de o Vitinho, o Renê? Aí eu te respondo com uma outra pergunta. Será que teve propostas para eles? Será que o Sene também não segurou esses jogadores? A escolha tem que passar pela mão do técnico. Aí entra uma outra pergunta. Qual time vai pagar um salário alto para o Vitinho? O Flamengo teria que pagar uma parte do salário do jogador para ele jogar em uma outra equipe? Olha, foi o seguinte. Leva o Vitinho, vou te reforçar, ainda pago uma parte do salário do jogador. Que tal? Também tem o Rogério Sene. Clube não negocia jogador sem a mão do técnico. E é claro que o Sene não aproveita a base constantemente. Ele só dá oportunidade para o Neneca e o Pepe. O João Gomes entrou algumas vezes por necessidade, o Mateuzinho de vez em quando e só. Será que esse é o pensamento do treinador? Lembrando que o Jorge Jesus também não utilizava muita base. Como não, rei, o Lincoln entrava direto. Peraí, peraí, campeão. O Lincoln era uma beija gelada na cabeça de uma tartaruga ninja. Calma aí. Ele tinha a obrigação de colocar o menino Lincoln. Saudade, menino Lincoln. Quem é a favor dessa venda? Pode até falar. Mas, rei, ninguém garante que o Natan vai vingar. E quem garante que o Bruno Viana que acabou de chegar vai? Léo Pereira não vingou. O Gustavo Henrique ainda está pingando por aí. E foram gastos milhões por eles. A verdade é que santo de casa não faz milagre, né? Lembrando que quando o Natan entrou, botou os dois no banco. Aí veio Rogério Senna e esperou uma falha pra tirar o moleque, né? Essa é a verdade. Eu acho que a grande questão disso tudo é o valor de passe fixado pelo Natan. É muito baixo. O rei, você falou, falou, falou e até agora não disse se é a favor ou contra. Olha só. Apenas uma coisa. Eu sou apenas uma mídia. E sabe o que significa mídia? O meio. Entendeu? A ligação entre a informação e você. Eu sou a mídia. A ponte. Depois disso tudo que eu falei, você se chega em suas próprias conclusões. Eu só digo uma coisa. Não sei. Mas e você, o que faria? Acha uma boa negociação? Bom, eu espero ter explicado de uma forma bem simples e pontuado bem as problemáticas. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, mandar um comentário, mandar um pix pra mim, que eu tô aceitando pix. É, tem o Clube do Membro aí, meu irmão. Ó, o pessoal do Clube do Membro lá, na Cornetário 24 horas. É nóis, valeu. Se você, amigão, até na Cornetário 24 horas, vem pro Clube de Membros. Valeu.